O que é isso, Nekal? Nunca vi essa bandeja tão vazia. Desculpe-me, senhor das duas coroas. São ordens minhas, meu senhor. Ordens suas, Tani. Mas o que significa isso? As nossas dispensas não estão repletas? Não acho justo que nos fartemos enquanto nosso povo passa necessidade, meu senhor. Eu não sou o povo, Tani. Sou o Horus vivo, mantenedor da ordem cósmica. Se alguma coisa acontece comigo, se adoeço, o Egito inteiro pode desabar. Perdão, meu amado. Mas creio que meu adorado senhor não irá adoecer com esse dejejum. Já noto faz tempo que sobra comida em nossas bandejas. Pedi a Nekal que trouxesse menos. O que está sendo servido é o que realmente comemos. Sem desperdício. Minha adorada esposa tem razão. Graças a Isis, tenho ao meu lado uma mulher maravilhosa e sábia. Começa a ficar preocupado, José. E quando o trigo acabar? Não, Mestre, não vai acabar. Vai dar pra todos. Por favor, é essa a fila pra conseguir alimento? É, sim. A fome atinge os quatro cantos da terra soberano. Todos os dias, centenas de núbios, fenícios, ismailitas e muitos outros povos chegam a vares para comprar grãos. É impressionante como nosso vizir consegue alimentar todo o povo e ainda faz o Egito enriquecer no meio de tanta miséria. Nem imagino o que seria de nós e dessa pobre gente se não fosse Zafenatipaneia. O único lugar onde existe alimento é o Egito. Quero que mãe de oficiais para tomar conta dos diques construídos por Zafenatipaneia. Reforce também a segurança nos silos. Todo o trigo e água estocados devem ser protegidos. Nós não podemos correr o risco de sermos saqueados ou até mesmo atacados por outros povos. O governador já providenciou tudo soberano. Os diques e silos estão bem guardados. Quanto a isso, pode ficar tranquilo, senhor.